Lote número 7, Sandero, tá na tela, Sandero, 178 em leilão, ah, é, é tiririga na pilotagem Fala, magrinho, é tiririga, é, tá bom, tiririga, esse é Papai Noel magrinho, é, é fit, Papai Noel fit, você já viu Papai Noel fit, é, ele faz aquele, aquele crossfit, sabe, é, fica balançando a corda, é, né, é, é o magrinho, bicho, é, 27 milímetros, Papai Noel fit, Nem barriga tem, 27,500 eu tenho de oferta, quem dá mais 28 mil, 28 eu tenho de oferta por enquanto, 28, 28 eu tenho, Sandero, lote número 7 na tela, Sandero, 17, 18 em leilão por enquanto a maior oferta, 28 mil reais eu tenho, 28, 28 por enquanto a maior oferta, não mais, 28 mil reais a maior oferta Por enquanto, 29 mil, 29 mil reais, alias, gente fina, 29 mil reais eu tenho de oferta, quem dá mais 29, 29 eu tenho, é a maior oferta por enquanto, não mais, 29 mil reais com manual, hein, meu, ó, ó, tá bonito, Sandero, olha que chique, 29 mil reais, 29 mil reais eu tenho, e se não mais, tô pegando, condicional, por enquanto, dole uma, 29 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, 29 mil e quinhentos eu tenho, alô, Cuiabá, 29 mil e quinhentos eu tenho, quem dá mais 29 mil e quinhentos eu tenho de oferta, cadê o Allianz, 29 mil e quinhentos eu tenho de oferta, e se não mais, tô pegando Conte o 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 Conte 30 mil e 500 eu tenho de oferta não mais, 30 mil e 500 eu tenho de oferta, e se não mais estou pegando o condicional dou-lhe uma 30 mil, 31 mil 31 eu tenho manual 31 oferta por enquanto ainda condicional, dou-lhe uma 31 mil reais eu tenho, 31 eu tenho de oferta e se não mais estou pegando o lanche condicional dou-lhe duas e 31 liberou 31 eu tenho e vou vender dou-lhe uma, 31 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se ninguém mais eu vou vender dou-lhe duas e 31 mil reais a maior oferta é venda lote número 33 Siena, Atractive 1.0 19 e 19 está na passarela, olha aí o Siena é um lote do meu 33 empregão eu tenho uma oferta de 28 mil e 500 reais eu tenho 28 e 500 eu tenho de Buritiz em Rondônia 28 e 500 eu tenho por enquanto Arthur Nicoli mandando oferta olha a borracha 28 e 500 eu tenho por enquanto e quem dá mais é o lote número 33 Siena Atractive 1.0 19 e 19 28 mil e 500 a oferta por enquanto está bonito 28 e 500 eu tenho 29 29 e 500 também 29 e 500 eu tenho de Guagulhos 30 mil 30 e 30 mil e 500 eu tenho por enquanto tem oferta 30 mil e 500 eu tenho Paris Senhor tua 31 e 500 31 e 500 eu tenho por enquanto 31 e 500 30 mil e 500 é oferta no Siena Atractive 1.0 19 e 19 Alô John BR Bom dia 32 é do F Caranga 32 mil olha lá está conservadinho por dentro bonito Siena Atractive 1.0 19 e 19 32 mil reais eu tenho por enquanto 32 invoco a decumulância condicional do Lima 32 mil reais é oferta por enquanto 32 32 eu tenho se não mais é condicional e 500 entrou mais uma briga é o Armand de São Belondres 33 mil reais eu tenho 33 e 500 33 e 500 é de Rondônia 33 e 500 eu tenho 33 e 4 34 mil reais é de São Paulo oferta 34 mil reais eu tenho atualiza o telão de Milson 34 mil reais eu tenho por enquanto 34 34 e 500 34 e 500 é oferta por enquanto 34 e 500 eu tenho 35 mil reais é oferta 35 mil reais eu tenho por enquanto 35 35 eu tenho 35 e autorizou eu vou vender dole uma 35 mil reais a manhã oferta por enquanto do F Caranga e se ninguém mais eu vou vender dole duas e 35 mil reais a manhã oferta vendido lote número 38 empregão tá na passarela EcoSport XLT 1.6 Flex 2077 EcoSport XLT 1.6 Flex 2077 tem que dar ênfase no automóvel que é filé olha aí tá na passarela um filézinho eu tenho uma oferta de 14 mil e 400 reais é do Pepe 15 de São José Del Rey Minas Gerais 14 e 6 eu tenho do Benias 14 mil e 600 eu tenho por enquanto 14 e 6 quem dá mais tá bonita Eco 14 e 600 eu tenho por enquanto 14 e 6 é oferta é o lote número 38 empregão EcoSport XLT 1.6 Flex 2077 14 mil e 600 eu tenho por enquanto 14 e 6 14 e 6 e quem dá mais alô Cláudio Augusto boa tarde né que cê tá acordando agora pra mais um leilão é muito obrigado pela presença Cláudio Augusto 15 mil e 200 reais eu tenho por enquanto 15 e 2 é oferta 15 e 200 eu tenho 15 e 2 e quem dá mais é o lote número 38 tá bacana não tá meu Júnior tá bonito o carrinho hein 15 e 4 mostra a borracha aí pro pessoal ver 15 e 4 eu tenho por enquanto 15 e 4 JD Moreira de Votoranga 15 e 4 eu tenho por enquanto 15 e 4 e a parte interna tá bacana 15 e 4 eu tenho 15 e 6 é o WGR e 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 o WGR 15 e 6 eu tenho 15 e 6 eu tenho 15 e 6 eu tenho e o WGR 15 e 8 15 e 8 eu tenho o César Caxias de Caxias do Sul Rio Grande do Sul 15 e 8 500 e oferta por enquanto na Eco 15 e 8 eu tenho 15 e 8 e quem dá mais 15 e 8 tem REC 16 mil 16 mil reais eu tenho por enquanto 16 é Santander vendendo 16 mil oi oi você falou que tem o que REC 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 no teto alô Roberto pé na estrada é oi Santana bom dia tá sempre com a gente aqui pé de pano 16 mil reais eu tenho por enquanto na Eco é o lote 38 Eco Sport XLT 1.6 Flex 2077 16 mil reais eu tenho e vou acolher como lance condicional do Liuma 16 mil reais eu tenho por enquanto 16 mil na Eco e 200 fala Cabral 16 e 2 eu tenho por enquanto é condicional do Liuma 16 e 2 eu tenho por enquanto 16 e 2 de oferta não, não, não é pra parar o que? liberou autorizou e eu vou vender do Liuma 16 e 200 eu tenho por enquanto 16 e 2 de oferta e se não mais eu vou vender do Liuma do Rio Grande do Sul 16 mil e 200 reais sem ninguém mais vendido lote 68 do Cato é meu 13 e 13 do Cato tá aí 1110 reais referente a logística por conta de quem comprar 41 mil e 2 e 3 eu tenho 43 mil reais a oferta quem dá mais 43 eu tenho de oferta por enquanto 43 eu tenho é a maior oferta por enquanto não mais 43 eu tenho alfa e 4 e 5 46, 7 48 e 9 49 mil reais eu tenho de oferta 51, 51 mil reais eu tenho por enquanto e 2 e 3 53 eu tenho 53 mil reais a oferta por enquanto não mais 53 mil eu tenho a maior oferta por enquanto quem dá mais 53 eu tenho a maior oferta 53 eu tenho e tô pegando o condicional por enquanto dou-lhe uma 55 mil eu tenho 55 mil reais eu tenho 55 eu tenho oferta e se não mais tô pegando o condicional dou-lhe uma 55 pode vender? pode vender vou vender 55 eu tenho e se não mais eu vou vender dou-lhe uma pode cair o incremento pra mil Edmilson cai o incremento pra mil já posso vender então é cai o incremento pra mil mil cai o incremento pra mil obrigado agradeço agora o incremento é de mil em mil mil lote 68 na tela 55 mil reais eu tenho de oferta e vou vender dou-lhe uma 55 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 55 mil reais é do lote 75 ou lote 76 são veículos do banco pan é banco pan vendendo lembrando os senhores que haverá acréscimo de logística de 390 reais por lote no lote 75 e o lote 76 tá aí lote número 75 na tela palio fire economy 2009 10 a embreagem tá danificada nove mil e quatrocentos reais eu tenho de oferta do john tom de cara pio nove quatro eu tenho por enquanto nove quatro e quem dá mais nove mil e quatrocentos eu tenho por enquanto nove quatro é um lote número 75 palio fire economy 2009 10 nove quatrocentos eu tenho de oferta por enquanto é banco pan vendendo nove mil e quatrocentos reais eu tenho por enquanto nove e quatro e vou acolher como lance condicional bem perto dole uma nove e quatrocentos eu tenho do john down de caracas nove e quatro ainda condicional dole duas e pode vender mesa se autorizou eu vendo eu vou vender dole uma nove e quatrocentos eu tenho por enquanto nove quatro do john down e se não mais eu vou vender dole duas e nove mil e quatro seis agora nove seis é do maior abandonado dole uma nove e oito dole uma nove e oito cento eu tenho por enquanto nove e oito é a oferta do john down e vou vender dole duas é o lote setenta e cinco e nove mil e oito cento reais a maior oferta vendido lote número setenta e seis fiesta sedan flex dois mil e sete oito tá na tela eu tenho uma oferta de sete mil e oito cento reais eu tenho por enquanto é o rodolfo mendes de andradina sete oito cento sete mil e oito cento eu tenho e quem dá mais sete oito cento uma oferta por enquanto sete oito setenta e seis é o lote fiesta sedan flex dois mil e sete dois mil e oito sete oito cento eu tenho por enquanto sete oito rodolfo sete mil e oito cento quem dá mais olha o sedanzinho sete mil e oito cento reais eu tenho por enquanto sete oito condicional doliúma sete oito cento eu tenho por enquanto sete oito é de andradina e se não mais é condicional doli duas oito mil e duzentos oito e dois eu tenho por enquanto oito e dois bruninho de ferraz oito e dois ainda condicional doliúma oito e quatro oito e quatro cento eu tenho por enquanto oito e seis oito e seis eu tenho oito e seis a oferta condicional doliúma oito e seis cento eu tenho por enquanto oito e seis a maior oferta e se não mais é condicional oito e oito oito e oito cento eu tenho do maior abandonado condicional nove mil bruninho nove nove mil nove nove mil nove nove mil condicional doliúma nove mil reais a oferta por enquanto nove nove mil reais eu tenho, tô pegando o condicional não tô não, autorizou eu vendo e duzentos eu tenho nove e duzentos eu tenho e vou vender dole uma, nove e duzentos eu tenho por enquanto nove e dois a oferta e quatro, nove e quatro eu tenho e vou vender, dole uma, nove e quatro cento eu tenho de oferta por enquanto nove e quatro e se ninguém mais eu vou vender e seis, nove e seiscentos eu vou vender, dole uma, nove e seiscentos a oferta por enquanto nove e seis eu tenho maior abandonado e se não mais eu vou vender Dona e Duas de nove mil e seiscentos reais Vendido